Salve, salve, galera! Então vamos continuar o nosso Jurassic World Teoria do Caos, nossa parte 3. Prepare o novo Jurassic World para sua grande inauguração como o primeiro parque de dinossauro aberto ao público do mundo. E é isso aí, gente. Estamos nessa parte aqui. Esse é o nosso mapinha aí, por enquanto, para quem está nos acompanhando a partir de agora. Certo? Construa uma estação de girosfera e certifique-se de que haja dinossauros. Show de bola! Show de bola! Vamos para a parte aqui de girosfera. Já foi feito, já. Nós temos a tirolesa. Já quero deixar outro muro aqui pronto. Show de bola! Só essa parte de distribuição de energia a gente precisa. Vamos fazer a nossa girosfera. Vamos lá! 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 Pronto, já fizemos a nossa girosfera, e agora é só aguardar. A 100 metros, tá bom. Sim, já vamos ver os dinossauros. Poxa, mas a cada 100 metros tá demorando, né? Poxa, já vamos ver os dinossauros. Vamos ver os dinossauros. Vamos ver os dinossauros. Colocar para descansar. Nós temos uma melhoria aqui para ser feita. Incubação mais barata. Pesquisa. Incubação. Vamos ver os dinossauros. Vamos ver os dinossauros. Genética. E descansar. Dá para fazer outra pesquisa aqui, né? Esse aqui tem alguma melhoria aqui. Já vamos fazer isso daqui aqui. Melhoria contra doença, né? Medicina é sempre bem-vinda. Nunca deixem de fazer isso daí. Lagoa. Claire, o Sr. Masrani gostaria de ver um aumento no número de visitantes. Significa que precisamos de acomodação suficiente para atender a um público maior. São verdadeiros geradores de lucro. Claro. Faremos o possível para nos concentrar nisso conforme avançamos. Tudo bem. Até eu entender melhor, sempre acreditei que os dinossauros existiam só na Terra. Como todos os seres vivos, os dinossauros são originários do mar. Alguns nunca deixaram o mar. Chamamos eles de répteis marinhos. Como mosasauro? Vamos preparar-o. Podem fazer isso? Significaria a construção de uma lagoa e de um centro de incubação. E seria caro. Isso não é mais algo que me preocupa. Cuidem disso e façam o que for preciso. E incluam uma galeria de observação. Quero um lugar na primeira fila para o show de abertura. Que dúvida, né, Sr. Masrani? O que mais vai para dentro. Pobre-se. Pogre-se. Pobre-se. Há uma galeria de não. Serra. Aalares. Estão bem. Vamos a atacar-se parte da lagoa. Pogre-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 nunca é pouca pessoal que está começando aí no nosso canal vendo os nossos vídeos aí pessoal se inscreva aí no canal deixa aquela aquele likezinho top aí e vocês se inscreva no nosso canal e transmitam aí para os amigos de vocês o nosso canal os nossos vídeos compartilhem né porque aqui no nosso canal nós temos todos os desafios para vocês aí como ganhar eles no modo jurássico e estamos tendo agora também o teoria do caos certo pessoal bom então divulguem aí para o nosso canal ficar conhecido aí para a galera e vamos voltar aqui para a nossa pesquisa e fazer então a visualização da lagoa fazendo isso a gente já termina aqui a nossa próxima etapa e aí vamos ter que fazer a pesquisa aqui do nosso mosasauro né olha só o gicanotossauro agora vamos ter que criar alguém e aqui né é só chover o nosso lucro deu uma melhorada continua em 300 mil não 146 o nosso canal e aí o que é isso aí é o que é isso aí oi oi Ah, não tenho mais um milhão. Basta cinquenta por cento, aí basta a gente incubar e libera ele. Ó, deveria dar porque a gente tem os cientistas. Isso é uma falha do jogo, tá? Eu já analisei que às vezes acontece isso. Vou ter os mil e oitocentos aqui, um milhão e oitocentos, e vocês vão ver que quando nós vamos pedir para ele fazer, vai diminuir esse valor, só que ele não deixa a gente escolher agora. Eu não entendo isso. Eu poderia ter deixado a gente escolher, né? Mas tá. Eu gosto de fazer sempre um pouquinho melhor. Geralmente cem por cento, mas... Vamos ver o que é que vai dar aqui. Acho que agora já dá. Ó, um milhão e oitocentos, certo? Olha o tanto que vai baixar. Olha ali, ó. Por que é que não tinha dado antes? É coisa do jogo, mas tá bom. Eu deveria liberar. Queira ou não, a gente ganha tempo, né? Mas tá bom. Nosso negócio aqui também não é tempo, né? Ah, é claro, precisamos ligar, ativar o nosso monotrilho. Será que tá faltando um hotelzinho aqui? Bem estar dos dinossauros. Ah, mas tá bom. Vamos fazer rápido esse daqui e o outro. E aí a gente já vai atrás do nosso musasauro. E aqui está a Dodói. Deve estar com fome. Pois então. Vamos abastecer. Não tem ovelhinha aí? Primeiro tudo. Vamos colocar mais uma aí. E aí? Ai, 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 ai! E vamos criar o nosso Mosasauro. E o nosso Mosasauro, ele gosta de comer, é isso aqui né. Vamos deixar aí, que ele gosta de um tubarãozinho. Olha... Vamos construir um hotel aqui, pegar uma galera aqui para poder se proteger. Um banheirinho, opa. Dei aqui a parte de alimentação. Agressivo, não temos dinheiro. Vamos esperar. Tempestade a caminho então, bora ligar os nossos abrigos. Vamos abrir eles. Vamos salvar o nosso joguito. Como é nossa parte 3. Tudo bem, alerta de tempestade. Ah, não podemos fazer mais, tem que esperar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Obrigado. Obrigado. Vamos fechar os abrigos e vamos voltar a nossa botina. Beleza pura. Estamos no limite. Será que conseguimos agora? Agora dá. A gente coloca a incubação mais barata. Dez minutos. Ah, calhar. Vamos pegar esse giganotossauro aqui, não dá? Não dá pra dormir. 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 Também dá pra dormir. 100%. 89. Precisamos de um banheirito pra cá. Uma coisa apertada Deixa eu fazer um novo aqui Bebida Presente Vamos atrás desse giganotossauro Ah, 680 gente, para né Tolice Se tem as coisas aqui, porque que não deixo fazer Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vai lá, Mosasauro. Agora vamos ver nosso Mosasauro saindo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer um giganotossauro só para ver o que vai dar. O nosso lucro aqui deve estar passando dos 300, né? De novo o carnotauro. Vamos tecer duas vezes aqui para ver. Vai aumentar. Bem, vamos colocar dois aqui então, se é o caso. Vamos lá. Será que ele dá 600? Bah, 900. Esse é um dos dinossauros que tem uma atratividade muito, muito, muito boa. E daí eu quero ver essa modificação aqui. Vamos ver o que vai dar aí. Vamos ver o que vai dar aí. Já, já, já. Acho que fazendo o giganotossauro a gente já chega a 5 estrelas. Mas aí precisamos fazer os velociraptores, né? Vamos ver o que vai dar aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar o Giganotossauro para cá. Um veio com um tipo, olha só que loucura gente, um veio assim ó, Vale Champlain, e esse daqui ó, ele tem uns espinhos em cima, esse aqui já não tem ó, vai vindo hoje diferente, vamos incubar ele, vai diminuir pela metade o valor. É, o Giganotossauro, ele é um bichinho que ocupa um bom espaço, talvez esses, talvez isso aqui dê, talvez, porém eu não tenho certeza. Bom, Glória! Tudo certo, 450 mil. Aqui é o seguinte gente, quando a gente chega num patamar bom, a gente pode vir aqui ó, esse aqui ó, capacidade de extração. Aí a gente ganha fila inteira aqui para fazer. Isso aqui tudo, ó. Vale ó. Tudinho, aí rende mais. Pode arranjar mais um cientista aqui se quiser né. Domínio, flexível, incubação. Acho que aqui já deu né. Mais uma parte aqui dos fósseis e a gente já consegue. É isso aí gente, olha só o nosso parquinho como é que está ficando. Não esqueçam de deixar aquele like top aí de vocês. Um comentariozinho aí para agradar o nosso canal. E para quem ainda não é inscrito, é claro, se inscrever no nosso canal. E compartilhar com os amigos de vocês aí. Para quem gosta do nosso jogo, quem curte nosso jogo. Essa é a nossa ideia aí ó. Está trazendo sempre para vocês os desafios aí. Para a gente conseguir vencer os nossos objetivos no jogo. Giganotossauro e vamos fazer agora os nossos Velociraptores. Essa misteriosa, mas ele já vai lá procurar né. Vem para cá amiguinho. Intolerante. Sempre assim né, vocês são intolerantes. Os Velociraptores a gente pode jogar eles para cá. Podemos colocar uma bebida aqui. Qual é a nossa doença aqui? Já foi curado já. Um, dois, três, quatro. Vamos limpar esse terreno aqui. Eu quero ver o que o Giganotossauro gosta. Um, dois, três, quatro. Transporte aeroespaço aberto, floresta e presa. O espécime deve ser retirado. O que é que está usando? Um, dois, três. Onde, dois, três, quatro. O ב� Волочiraptor? Um. 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 subi pra caramba e também alguma coisa que pode mudar e lá se vamos os nossos velhos e raptores enfim uma idéia de peso quer dizer literalmente agora você pode pesquisar cercas pesadas é uma boa né a menos a menos que elas sejam usadas para conter algo ainda maior e pior tiranossauro está para cá a natureza fez um trabalho maravilhoso com os predadores alfa mas eu pensei e se ela pudesse fazer mais e depois pensei nós podemos posso fazer um dinossauro híbrido vou chamá-lo de indôminos rex o predador supremo agora quero o máximo de pesquisa possível antes de criá-lo porque espero mostrar uma coisinha à natureza esse era o meu medo o da floresce irei pressa o da florescita é presa o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acho que aumentou o genoma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já completamos as cinco estrelas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. a motivação olha olha a cacetada aqui ó 65 a pesquisa barata provavelmente vai ser esse a não tá bom tá bom tá bom tá bom top de linha 10 minutos aí mata nós botar para fazer rápido tempo tudo isso vamos completar as coisas aqui nossos investimentos caso falte energia nós temos combustível para tocar o parque inteiro lembrem dessa dica isso daqui é interessantíssima essa dica é interessantíssima ou interessantíssimo oi e é isso aí o tempo a seio jurássico a atração para visitantes um milhãozinho de lucro o que é o nosso mosasauro mais feliz né vamos criar mais uma porta ea gui pra ele o que jogar pra cá então vamos tirar você fora na água grandes coisas 92% Feliz Ah, ora è tranquillo, ora dice coi 100% Vai moça-sauro, seja feliz, completa ali os seus 2.9, 3, ali ó, felizão Por isso temos alguma melhoria a mais aqui, mais módulos de serviço, né? E vamos incubar o nosso Indominus Rex Está lotado, eu sei que está lotado, mas nós estamos no nosso limite, não tem mais o que fazer O que nós podemos fazer é se inscrever no canal, isso sim Pessoal aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa aquele joinha aqui embaixo Se inscreva no canal E é isso aí Um minutinho Deixa eu só salvar o nosso joguinho aqui Conquista alcançada É, doutor, vou só você Vamos só Você conhece o verdadeiro significado do sucesso Eu não, mas aumentava a avaliação barbára que me parece um passo na direção certa As pessoas pensam que a ciência criou os nossos assaltos Errado O que deu eles foi o dinheiro Uma porrada de grana E agora esses nossos assaltos tem que gerar dinheiro E esse se chama RSI Eu não estou sobre o investimento É chegada a hora de maximizar os lucros Eu não estou me fez É chegada a O que é que é que é que é que é que é? O que é isso? Se eles não fugirem, tá bom. Edmond Tossauro. O que é isso? O que é isso? Já podemos sintetizar o Edmond Tossauro. Quero ganhar o nosso jogo rápido aqui. Falha baixa e noz baixa. Esta espécie tem sido transportado. O que é isso? 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 O que é isso?